Estamos de volta com o seu Jornal do Meio Dia e com um assunto pra lá de especial. Hoje, dia 10 de julho, é o dia da pizza. E claro que a gente não poderia deixar de preparar algo especial pra você, principalmente pra te passar vontade agora na hora do almoço, uma hora e três. Eu só não tô entendendo, Mariano, o que é que eu tô fazendo aqui no estúdio logo hoje, que eu tinha que tá aí pra fazer o link. Tô vendo já um monte de comida aí atrás, eu vou ficar só na vontade hoje, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Michael. Eu quero dizer uma coisa pra você, eu só lamento. Eu só lamento pra você, porque quem está aqui ao lado do... Arlan. Arlan sou eu, quem está do lado do nosso amigo Marlon aqui. Marlon, tudo bem? Tudo bem. Sou eu, hoje sou eu que estou aqui. É a vingança, porque ele já veio aqui, já fez pizza, já comeu. Já comeu. Agora é a minha vez. Olha aqui, o tanto de ingrediente bom que a gente tem aqui. Milho, ervilha, azeitona, cebola, frango. Sabe aquela pizza, Marlon? Um x-tudo. Famoso x-tudo. Calabresa. Olha, chega a boca cheia de água. Bacon, molho, queijo, queijo cheddar e tudo mais, que a gente tem direito, né? Hoje é dia de pizza. Marlon, essa daqui é a mais pedida? É, essa é a mais pedida. Essa é a especialidade da casa, é a super barroca. Uma pizza, assim, que vai muitos ingredientes nela. Então, assim, nós, Goiânia, aqui, gostamos, assim, o x-tudo, né? O x-tudo até pra pizza. Até pra pizza. Então, quando vocês quiserem pizza, é a super barroca, mais completa. Então, vamos lá. Vamos lá que o nosso amigo pizzaiolo vai montar essa pizza. A gente já deixou meio que preparado aqui pra você, não é isso? Agora, o que você faz? Ele já abriu aqui a massa. E esse momento é pra quê? Pra tirar a farinha, Robata, ele vai tirar a farinha. Então, vai lá. E esse aqui também ajuda a abrir a pizza, né? Ajuda a abrir a pizza, essa aí é pra facilitar a abertura da pizza, né? Então, ele abriu a massa ali, já tinha deixado pré-aberto. Então, vamos fazer uma pizza com borda. Borda recheada. Ô, Mariana, me conta uma coisa. Você não vai colocar a mão na massa, não? Essa pizza voando lá pra cima. Não, o Marco tá querendo que eu faça a massa da pizza aqui. Vê se eu dou conta. Então, vamos ver, então vamos ver, vamos ver. Ela tá achando que vai comer de graça. Gente, eu tava fingindo. Eu tô aqui, eu tô aqui achando que ele ia esquecer desse detalhe, gente. Eu sou boa pra montar a pizza. Pra montar a pizza, eu sou fera, entendeu? Eu enfio tudo dentro da massa e fica fera. O negócio fica bom, fica um xistudo. Agora, vamos ver o que eu faço. É o seguinte, ele abre a massa e você recheia, gente. Ele quer que... Pois é. Pera aí, ele tá achando que eu não dou conta. Pera aí, segura meu microfone aqui. Me fala, como é que tem que fazer? Eu já lavei a mão, já passei álcool. E agora eu faço a conta? Eu quero ela lambuzada. Então, vamos ver. Olha, rapaz. Menino, você tá achando que eu não dou conta de fazer um trem desse aqui? Pode sair assim, tudo torto, né? O que mais? Estica mais? Muito bom. Vai coisando assim, é uma raspão. Vai coisando aqui. Ele é igualzinho, vai coisando. Vai coisando aqui, gente, que depois vai coisar tudo. Vai ficar tudo coisando. Vamos lá. Que horas que entra com isso aqui? Aí, pega. Vai, posso? Vai esticando. Oh, meu Deus. Ela tá indo lá pro show. Menina, me respeita. Fica aqui. Aí, só estica. Aí, estica. Pros lados, aqui. Menina, vem pra cá. Me passa vergonha. Essa massa aqui tá revoltada. Ai, gente, ainda bem que a gente não vai pôr isso aqui no forno, né? Graças a Deus, porque senão ela vai virar aqui um triângulo. Essa pizza. Gente, vai ser a primeira pizza triangular de Cunha. Olha, tem pizza quadrada, pizza redonda. A minha vai ser retangular. Você sabe que tá lançando uma foto aí agora, né? E agora, o que que faz aqui? Nossa, que marmota, meu Deus do céu. Você salva isso aqui? Hã? Você salva essa massa? Aproveita. Aproveita. Vou aproveitar pra fazer pizza brotinho. Bora. Então, aqui, ó. Já fiz a minha massa de pizza aqui, meio oval. Registrem esse... Nossa, não dá, gente. Registrem esse momento, Santiago, da minha pizza oval. Com um buraco aqui no meio, quase. Deixa eu falar que essa daqui não vai dar certo pra colocar no forno, não. Vamos montar ela? Vou montar a pizza agora. Pode pegar aí, pra gente colocar. Como que faz? Você põe aqui? Põe aqui pra gente colocar. Tira aqui. Ai, gente, eu chego a cansei. Eu tô muito... Eu abri ela, já bati assim. Bateu. Aí eu botei ela aqui. E agora? Você monta ela aí mesmo? É. Então, bora lá. Vou dar o cheddar aqui. Essa aí é a borda, é a borda de cheddar. Sabe aquela... Pode pôr, mete bronca aí. Sabe aquela borda que você come, corta e vem aquele queijo derretendo em cima? Pois é, isso aí é o esquema da pizza com borda de queijo cheddar, que é maravilhosa. Aqui, é como o Marlon falou, é X tudo, então tem bastante ingrediente. Essa técnica sua aí, estranha e gruda mesmo ou desmonta? Ou desmonta? Desmonta não, é assim, é fácil. Drobando assim, ó. E essa borda aí é que o pessoal mais pede? Pede. Queijo cheddar? Cheddar é bom demais, mas pede. Gente, queijo cheddar é maravilhoso. Ele é um queijo um pouquinho mais fortezinho, mas é uma delícia, né? Vem cá, Marlon. Você vai montar? Vou montar a pizza. Então vamos. Pega lá pra gente poder montar ela. Vai lá, Marlon. Obrigado, Marlon. O Marlon que é o especialista nessa pizza X tudo aqui, que é a pizza... Barroca, né? E aí, quem que inventou de colocar esse tanto de ingrediente? Pô, aí eu... Foi eu mesmo. Vamos aí fazer. Então, porque... Eu vi assim, eu fui procurando fazer uma junção de que todo mundo gosta, né? Nem todo mundo gosta de cebola. Às vezes um pede pra tirar a cebola ou outro, mas de 100 pizzas, umas 10 só pede pra tirar a cebola. Ah, a cebola é bom demais, gente. A cebola dá um cheiro e um gosto. É só não beijar depois, né? Então aqui, qual que é o primeiro passo? Que a gente coloca o molho da pizza. São feitos aqui pela casa mesmo, tá? Molho caseiro. Em seguida a gente põe o quê? O queijo? Em seguida a gente vem com a mussarela. Queijo mussarela. Molho caseiro de mussarela por baixo da pizza, tá? Ok. Em seguida a gente vem com os ingredientes. Beleza. Aí aqui então o Marlon vai colocar... Eu vou até pedir pra gente... A gente vai preparar uma que a gente montou. Vocês não sabem? Sabe a mágica da cozinha? É essa. Que a gente já montou uma pizza e vamos mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Já pode colocar lá, né, Prela? Pode, pode colocar. Pode pôr. Pode pôr. Aqui eu tô comandando a cozinha aqui, ó. Pode pôr. Então, Marlon, colocamos então o queijo, a calabresa... Aí entramos com a calabresa logo em seguida, tá? Então a gente vem colocando os ingredientes por cima da mussarela pra dar o tempo de cozimento no forno. Apesar que o nosso forno é a lenha, então o tempo de forno da pizza é uma faixa de dois a três minutos. É rapidão, né? É rápido. Então assim, o bacon já tá fritinho, crocante. Ah, importante, ó. Ó, fritar o bacon antes de colocar na pizza, gente, senão fica uma marmota. Se você colocar o bacon cru, o que que acontece? Vai soltar muita gordura na sua pizza. É, e não fica fritinho, né? Não fica fritinho. Então aqui a gente entra com o frango grelhado, tá? O frango grelhado, porque a gente é fitness, então a gente tem que colocar um frango grelhado no meio. É de gordura, tá? É um frango grelhado. Aguenta a mão aí, que agora a gente vai pegar a pizza que já tá pronta pra vocês verem. Tanto que é gostosa, maravilhosa essa pizza já pronta. Aí a gente fica aqui atrás, que vai ser bom. Como é que tá o negócio aí, Marco? Eu já tenho que me despedir aqui de você, porque aqui a gente empolgou fazendo a massa da pizza, e aí eu não sei mais não. Mariana, vamos ver como é que tá a pizza assando lá? Eu acho que já tá quase pronto, porque o forno, ele é bem rápido, porque senão a gente vai acabar ficar aqui degustando, só vendo, e daqui a pouco a gente tá no jogo do Brasil e da Argentina, e eu tô só passando vontade, uai. Mas é, mas eu, isso que eu tô falando de você, é pra fazer maldade mesmo. Mostra aqui, Sam, ela já prontinha. Santiago vai mostrar ela pronta, e eu vou dizer pra vocês que eu vou saborear essa pizza praticamente um x-tudo, tá vendo ali, ó, que ela tá assando, borbulhando o queijo, Maicon. É isso aí, é sobre isso que eu estou falando, entendeu? É sobre isso, e tá tudo bem, tá tudo bem. É muita judiação comigo aqui no estúdio, viu? Um abraço pro Marlon aqui, vem cá, Marlon. Isso é muita judiação. Fica passando vontade, pela televisão, a vontade era passar aqui agora, ó. Queria agradecer o Marlon pela receptividade, os meninos. Foi na correria aqui, mas tá lá, então, a pizza, eu vou deixar pra vocês essa imagem maravilhosa. Obrigada, viu, Marlon? Eu que agradeço vocês, e agora é saborear a pizza, né? Vamos esperar! Obrigado, viu, Mariana, o Marlon, todo mundo aí da Barroca. Terminando aqui, eu vou aí pra degustar essa pizza, viu? Obrigado, Marlon.